Hello, 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 ma suíris, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou muito ótima, muito obrigada por perguntar. E como vocês já estão acostumados aqui nesse canal a me ver rasgando elogio para as coisas de Virgínia, eu trouxe para vocês três novos body splashes que eu agreguei aqui na minha coleção, graças à promoção que ela fez de body splashes a 31 reais. Eu comprei três body splashes novos de Dona Virgínia, que é o Liberté Nui, o Publix Malve e o Red Mirage. E agora eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo sobre eles, meu amor, vocês não vão precisar ir em outro lugar, eu vou falar deles para vocês aqui mesmo. Então se você quer saber o que eu tenho a dizer sobre esses perfumes de Dona Virgínia, não se esquece, clica no curtir, se inscreve no canal e vem me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo para você ficar por dentro da minha vida, que é super interessante, gente. Não tenham dúvida. Espero vocês lá, hein. Eu espero vocês lá. Gente, o primeiro de todos que eu vou mostrar para vocês é o Publix Malve, tá? Que foi um lançamento dela que eu confesso que me deixou um pouco confusa, porque ele é anunciado, tem até escrito aqui, como uma essência inebriante cheia de bem-estar. E eu falei, cara, isso vai me remeter a cheiro do quê? Isso vai me remeter a cheiro do quê? E aí, quando você abre a caixa, tem escrito aqui, ó, Leave the Magic. Quando eu vi a cor, eu falei, é uma bomba de lavanda. Na hora que eu peguei, eu falei, nossa, é uma bomba de lavanda. Eu tenho certeza que é uma bomba de lavanda. Mas não é, me enganei. E foi uma surpresa boa, tá? Foi uma surpresa boa. Logo quando ele sai, assim, a saída dele, aqui ele diz que ele tem um floral amadeirado, com pera, bergamota, pimenta rosa, frésia, violeta, rosa do lírio, e lang-lang, pralinê, sândalo e patioli na composição. E logo quando ele sai, você sente, de fato, esse amadeirado. Mas é um amadeirado, gente, bem artificial. E sabe o que que me lembra? Todo mundo já usou aquele Laquecarina, né? Logo na saída dele, me lembra um cheiro daquele Laquecarina, que eu particularmente adoro, tá? Eu não tô falando mal do produto, porque ele tem cheiro de Laque. Não pensem isso. Eu sou apaixonada por Laquecarina. E eu gostei bastante da saída dele, porque me lembrou esse produto. O patioli dele, que deveria aparecer mais pro meio, é bem evidente. Então, se você não gosta de nota de patioli, eu recomendo que você passe muito longe do Publix Malve, porque, assim, o patioli dele não grita, o patioli dele berra. Juro, é aquele passarinho, sabe? João de Berro. É assim que é o patioli do Publix Malve. João de Berro. Não é mais João de Barra, é João de Berro. Vocês nunca mais vão falar o nome certo. Qual que é a questão desse Publix Malve? Ele me lembra um pouco aquela linha Elisê do Boticário, pra ser mais específica, aquele Elisê bem escuro, que é aquele floral bem amadeirado. Só que, assim, gente, por ser o We Pink, que é uma marca que eu defendo com unhas e dentes, eu preciso dizer pra vocês que ele, pra mim, não é inovador e revolucionário. Eu não sei explicar pra vocês. Ele não entrega a grandiosidade da We Pink. A We Pink, normalmente, tirando o Fusion, que foi um perfume com que eu não tive uma boa experiência com ele, acaba que ele não me enche os olhos, como os outros produtos da Virginia. Mas, assim, ele é gostoso, ele é um bom body splash pra você usar no dia a dia, ele não é um body splash incômodo, a não ser que você tenha problema com o patioli, porque o patioli, ele é uma nota, gente, que, infelizmente, ou você ama ou você odeia. Não existe um patioli aceitável. Patioli, quando ele tem no perfume, ele grita ou ele berra, que é o caso daqui. O Publix Malve, o patioli berra. Então, assim, se você não gosta, não compre. Mas é um perfume moderado, assim, que dá pra você usar no dia a dia. Eu não vou investir no perfume dele, com certeza não. Agora, vamos para os próximos. Vamos falar deste bonito aqui, ó. O Liberté Nuit. Que dos três que eu comprei, foi o que eu mais gostei. Ele é a caixinha toda preta, não tem nenhuma frase de efeito. Aqui ele fala que transborda bem-estar de uma noite estrelada. Ele tem um frasco bonito, eu sou suspeita, gente, porque eu amo tudo que é preto. Eu sou apaixonada por preto. E aqui ele diz que ele é um florental, frutado, amendoado, com pera, mora, damasco, violeta, rosa damascena, ameixa, magnólia, almiscar, sândalo e patioli. Mas nesse aqui, o patioli não é tão evidente quanto é no Publix Malve, porque ele tem outras notas fortes que brigam ali com o patioli. E, gente, o que eu gostei desse daqui? Porque de todos esses três, esse foi o meu favorito, tá? Ele tem uma saída que é muito licorada. Tanto que eu penso em investir no perfume dele por conta da saída. E a saída dele me lembra muito a saída do Poison Black. Só que qual que é meu problema e por que eu penso em investir no perfume dele? Essa saída dura, tipo, dois minutos. Ela fica ali dois minutinhos só. E é, sinceramente, a minha parte favorita desse Body Splash. Outra coisa que eu gosto muito nos Body Splash da Virgínia, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas, gente, essas gotas aqui. A quantidade de óleo que tem nos Body Splash dela, ela não economiza na hora de fazer produto de qualidade. Então, assim, eu dou sorte de comprar na promoção? Dou sorte de comprar na promoção. Mas os produtos dela também valem o preço cheio. Eu gosto muito dos produtos da We Pink. De perfumaria, eu tenho maquiagem, etc. E tenho outras considerações. Mas os produtos de perfumaria dela, que isso, gente. Loucura, doideira. Eles tão bons que são. Logo depois que ele sai dessa saídinha licorada, ele evolui pra um atalcado. Muito atalcado. Mas, assim, muito atalcado mesmo. Tipo, ele tem um momento que ele sai ali daquela saída licorada e ele vira atalcado. Não é floral atalcado, não é outra coisa atalcado, cítrico atalcadinho, não. Atalcado. Então, se você não curte esse atalcado, você não compre, porque ele vai demorar aí um tempinho pra passar. Eu sou suspeita, porque, gente, uma vez que meu perfume favorita é Chanel No.5, vocês sabem que aonde eu vejo um atalcado, eu tô querendo me enrolar nele de tanto que eu gosto. Por quê? Pelo amor de Deus, né? E logo depois, ele evolui pra uma ameixa amendoada. Sabe aquela linha, aquele perfume, aquele body splash da Nativa Spa, ameixa negra? Se vocês gostam do ameixa negra, vocês vão gostar do Liberté Nui. Depois que ele passar esse momento atalcado. Eu diria pra vocês que ele é um cheirinho que eu considero muito elegante. Eu achei ele, assim, bem pra noite mesmo. Eu acho que a proposta dele super acerta, tipo, de ser mais noturno e tal. Super concordo. A única coisa que eu acho que a Dona Virgínia já aprendeu, e eu não gostaria que ela tivesse aprendido, é fazer perfumes com o mesmo nome que não se parecem. Por quê? Eu tenho o body splash do Liberté, o branco. Eu tenho até vídeo aqui falando dele. E, assim, ao meu ver, ele é muito confuso, o Liberté branco. O Calvin adora, porque ele tem um cheiro, assim, super de princesa. Mas eu acho ele um floral difícil da gente compreender, porque é muita flor misturada, é um buquê muito xerengolengo. Mas ele é gostoso. Esse aqui já é mais fácil, ele já é mais agradável, e o meu olfato já compreende ele mais facilmente. Porém, o que eu tenho pra falar pra vocês é, ele não tem nada a ver com o primeiro Liberté. Se vocês quiserem saber com qual perfume da Virgínia ele parece, eu diria que ele parece muito mais com o One Touch tradicional, que é o One Touch que eu não tenho, porque no shopping mais perto aqui de mim tem o quiosque da We Pink. Então eu consigo sentir o cheiro dos perfumes da Virgínia antes de decidir se eu vou comprar ou não. E o One Touch tradicional foi um que eu escolhi não comprar, eu só tenho o One Touch Warm, porque não faz o meu tipo de perfume. E esse daqui se parece muito mais com o One Touch tradicional do que com o primeiro Liberté que ela lançou. Então não sei qual que é a lógica, mas como várias grandes marcas fazem isso, né, lançar perfumes com o mesmo nome, que não tem absolutamente um nada a ver com o outro, a gente vê aí que a Virgínia tá se tornando sim uma líder de mercado, porque ela já aprendeu a fazer o que as marcas gigantescas fazem, né gente. Então como que eu vou criticar se eu compro de outras marcas que fazem a mesma coisa, não é mesmo? Então meu pano pra Virgínia é rosa com glitter. Falando em glitter, vamos falar de Red Mirage? Desses três que eu comprei, esse aqui era o que eu tinha mais expectativa. Olha só como a embalagem dele é bonita, ó. Por quê? Porque vocês aqui estão carecas de saber que eu gosto do Red. Eu fiz um vídeo falando super bem do Red na época que tava todo mundo falando mal do Red. Olha só, ele tem escrito aqui, ó, na embalagem, o seu desejo com uma dose de luxo dourado. E eu comprei esse Body Splash com tanto medo dela estragar o meu perfume dela, que eu gosto tanto, que é o Red. Só que eu também fiquei curiosa quanto ao glitter que ela colocou. E gente, esse glitter ele vai pra pele, tá? Ele vai pra pele. E assim, eu entendo e não entendo o que a Virgínia fez quando ela lançou esse Red Mirage. Gente, esse daqui não tem muito o que falar dele. Por quê? Porque ela basicamente pegou o Red, que é um perfume extremamente parecido com o Baccarat Rouge, que eu acho que ela entrega uma similaridade impressionante com o Baccarat, e colocou laranja. Laranja, foi basicamente isso que ela fez. Ela alaranjou, e ela não colocou flor de laranjeira. Ela colocou laranja, laranja. A impressão que eu tenho é que ela pegou esse Red aqui, que é o Red tradicional, achou aquelas balinhas, quem é noventista vai saber de qual balinha eu tô falando, aquelas Frigels de laranja com o meio de chocolate, que você chupava a bala e do nada vinha um chocolatinho na sua língua, e botou pra derreter aqui dentro. Porque é literalmente só isso que mudou. Ela colocou laranja. E por que que eu acho que ela fez isso? Isso é uma opinião minha, eu não vi isso em nenhum lugar, são as vozes da minha cabeça. O Red não foi um perfume bem aceito. Ela fez muita publicidade do Red falando que ele era um perfume com cheiro de rica, e as pessoas entenderam que ele era um cheiro de rica, mas as pessoas não imaginavam que um perfume com cheiro de rica não era um perfume tão apreciado pela massa quanto as pessoas imaginavam, que é o bacará rouge. E aí ele não agradou. E o bacará, ele é um perfume ambarado, especiado, quente. Então ele é aquele cheiro que se você usar e ele exalar, ele não vai exalar de uma forma expansiva. Ele vai ser aquele perfume que vai ficar rodando aqui em volta de você. É um tipo de perfume que não agrada todos os olfatos. E a similaridade do Red tradicional com o bacará é impressionante. Então ele é um perfume que não vai agradar todos os olfatos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem se agrada de Olympia, Lavias Belles, Kendall, não vai se agradar de bacará. E aí eu acho que as pessoas foram com uma expectativa que não foi suprida. Então a Virgínia colocou essa laranja pra quebrar um pouco esse inebriante que eu exemplifiquei aqui pra vocês, tentando deixar ele mais fresco. Eu achei que ele ficou mais doce. Porém, eu acho ele mais adaptável realmente do que o Red padrão. Porque, como eu já falei pra vocês, bacará rouge não é um perfume que agrada gregos, troianos. Então, esse daqui eu acho que pra não dizer que ele não foi um lançamento que deu certo, ela tentou ali dar uma adaptada pra ficar um produto mais usável. Mais uma vez, fontes e vozes da minha cabeça. Agora, se você ainda não me segue no TikTok que eu falo da minha vida, não o TikTok dos relatos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por quê? Eu fiz unboxing dessa beleza aqui, e quando eu comprei eu tava com medo dela ter estragado o Red, que é um dos perfumes dela que eu mais gosto. E agora, meu medo é que o meu Body Splash entupa. Porque todo mundo que comprou falou pra mim, ele é ótimo, mas ele vai entupir. As pessoas estão dizendo que esse glitter entope o spray. E, cara, se isso acontecer, eu vou ficar muito brava. Vou ficar muito brava, porque eu não tenho absolutamente nenhum Body Splash da Virginia que tá acabando pra eu trocar o spray. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aposentar ele até eu secar um frasco de Body Splash da Virginia. E pensar nessa possibilidade acaba me irritando um pouco. Mas, eu não vou sofrer por antecedência. Mas, se é um negócio que todo mundo tá falando, a chance de acontecer, gente, é muito grande. Mas, fé em Deus, DJ, que não irá acontecer. Essas são as minhas impressões sobre meus novos Body Splash da Virginia, que eu comprei aí na promoção do Body Splash a R$31. Se você tem algum deles e tem uma impressão diferente da minha, deixa aqui nos comentários, que às vezes o seu comentário ajuda alguém que tá pensando em investir, tá? Então, vou querer saber de você qual é aí a sua impressão deles e dos outros também, que eu adoro falar sobre perfumes e Body Splash aqui nesse canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo imenso e até o próximo.